Jesus estava na poupa dormindo, despertaram dizendo não te importas, Jesus repreendeu os ventos e disse ao mar, cala-te e aquieta-te e fez-se grande bonança. Jesus repara que ele deu uma ordem para acontecer, deu uma ordem com o poder de Deus. Você dá uma ordem para o seu corpo, dá uma ordem para a situação, dá uma ordem para acontecer e essa ordem que você dá não pode ser outra, diferente da palavra de Deus. Você diz não há justo desamparado nem seus filhos a mendigar de pão, não pode falar outra coisa. Você diz Deus já preparou para mim uma mesa com grande abundância na presença da adversidade, não pode falar outra coisa. Mesmo em tempos maus ou bons, em tempos de crise ou angústia, Deus declarou na sua palavra, está escrito, Salmo 37, versículo 19, está escrito que não seremos envergonhados e e está escrito que teremos abundância. Você não pode falar outra coisa. Diante da adversidade, diante de combates, diante de sofrimento, diante de doenças, diante de crises, diante de angústias, você não pode falar outra coisa. Tem que dizer, está escrito, pegar na espada e combater. É isso mesmo que a palavra de Deus diz. É isso mesmo que a palavra de Deus diz. É isso mesmo que a palavra de Deus diz. É isso mesmo que a palavra de Deus diz. É isso mesmo que a palavra de Deus diz. É isso mesmo que a palavra de Deus diz. Obrigado.